Bom dia a todos vocês, Shavuatov, estamos de volta no nosso Beit Midrash virtual para prosseguir, procurar concluir a leitura desse estudo profundo do Ma'amar, de Atat et Zaveh, o discurso racídico pronunciado pelo Rebbe, o último Ma'amar, o último Ma'amar revisado e editado pelo Rebbe, inclusive entregue e distribuído pelas suas próprias mãos para milhares de racidi. E nós, na última ocasião, concluímos a leitura do capítulo 10. No capítulo 10, nós nos aprofundamos mais ainda naquela questão da fé. Nós chegamos a níveis bem tênues, diferenças bem sutis e delicadas nos conceitos profundos da fé, da fé essencial, e nós confrontamos aqueles dois níveis derivados de duas situações distintas. Nós falamos que há o tipo de fé que emerge da pressão exercida sobre o Yehudi, sobre o judeu, ou sobre a comunidade judaica, quando a comunidade judaica se viu pressionada, às vezes torturada, esmagada, prensada pelas perseguições, pressões e opressões do Galuto. Isso despertou neles o sentimento e a atitude de Messirut Nefesh, de disposição de ir até o martírio, de autossacrifício. Isso é uma coisa elevadíssima que transcende, está acima da lógica e da razão, está acima do sentimento e das emoções, está acima da vontade e do prazer. Isso é algo transcendental que expressa uma manifestação da própria essência da alma. Isso, portanto, é algo elevadíssimo. Isso se manifestou apenas naquelas gerações que foram exigidas. Se exigiu delas essa postura de autossacrifício. E a centelha de Moshe Rabbeino, presente nessas gerações, a propagação da alma de Moshe, presente nos líderes dessas gerações, teve uma atuação mais intensa, mais efetiva, por assim dizer, do que o próprio Moshe na sua geração. Porque a geração de Moshe não necessitou dessa postura de autossacrifício. Em contraste, por exemplo, com a geração de Mordechai, na época anterior ao milagre de Purim. Ou a própria geração do Rebbe anterior, na União Soviética, na Rússia Comunista, naqueles momentos, o ateísmo, a perseguição contra os judeus e o judaísmo, etc. Então, os líderes judaicos, naquelas épocas, despertaram no povo, trouxeram à tona, nas almas judaicas, a disposição de Messirut Nefesh, de autossacrifício. Isso é algo elevadíssimo. Isso é uma expressão da essência da alma. Porém, nós vimos que isso ainda não é o máximo. Porque a prova disso é que muitos desses eudim, quando chegaram no lugar mais tranquilo, confortável, quando estavam livres das ameaças e das perseguições, quando, teoricamente, poderiam se dedicar à espiritualidade, ao judaísmo, a Torá e Mitzvot, de uma forma mais intensa, mais elevada, mais profunda. Porém, surpreendentemente, quando chegaram nesses lugares onde estavam tranquilos, parece que murcharam, parece que esvaziaram, que toda aquela paixão, toda aquela disposição que eles tinham, às vezes, inclusive, durante anos, se não até décadas, quando estavam sob pressão, quando estavam sob perseguição. Agora, quando chegaram num lugar onde não havia essas perseguições, todo esse sentimento intenso parece que evaporou, parece que sumiu, e já não tinham a mesma motivação, já não tinham a mesma vontade, inspiração, para se dedicar com tanta intensidade para a espiritualidade, para a fé, para a propagação de Torá e Mitzvot, preservação do judaísmo e assim por diante. Por isso, o Rebbe explicou que há um nível mais elevado ainda na fé e na revelação da essência da alma, que é aquele nível que se manifesta independente das circunstâncias externas, independente das pressões externas. É aquilo que se revela e se manifesta na pessoa de dentro dela mesma, vem dentro de si. Ou seja, não é baseado, não é que a pessoa aqui reage às pressões externas e aquela perseguição lhe traz adrenalina toda, e isso faz com que sua fé se manifeste e esteja presente, e a pessoa é capaz de fazer, e não só uma única vez, mas durante muito tempo seguido, fazer coisas excepcionais. Porém, tudo isso, quando a motivação foi externa, ou é derivado das pressões, ou pressões de fora, então isso também tem um alcance limitado. O que já não ocorre quando a pessoa cobra de si mesma, quando as pressões não são externas. Pelo contrário, externamente está muito confortável, tanto em termos físicos, como em termos materiais, como também até em termos espirituais e judaicos. A pessoa está muito confortável, não lhe falta nada, ele tem tudo, porém lhe falta uma coisa. O quê? A vinda de Mashiach, a redenção, a reconstrução do Beit HaMikdash, a revelação divina. O que incomoda e perturba a pessoa, o que deixa a pessoa quebrantada, o que deixa a pessoa angustiada, o que esmaga a pessoa, o que deixa ela angustiada, é a ausência de divindade, de revelação divina no mundo. E isso, ou seja, por mais que está tudo tranquilo e confortável em termos físicos e espirituais, isso incomoda e perturba a pessoa. A tal ponto que ela fica partida, katit, aquilo que nós falamos, esse é o nível mais elevado de aquebrantado, de partido, e isso é o que traz la maor, a revelação da luminária, não só da luz, mas da fonte da luz, da essência da alma, no seu nível mais elevado. E nós explicamos, assim ele concluiu o capítulo 10, que na revelação da essência da alma, existem dois níveis. Existe a essência da alma em confronto ou em comparação aos poderes revelados da alma. Poderes revelados da alma são as manifestações da alma, como a alma se manifesta de forma racional, através do intelecto, de forma emocional, através dos sentimentos, como ela se manifesta através da vontade, a força de vontade, ou o prazer, etc. Isso são poderes e manifestações reveladas da alma. Porém, existe algo que está acima de tudo isso, que é a essência da alma, a essência da alma ainda de forma indivisível, que não é uma essência composta, não é uma unidade composta, não é como um corpo, que é composto de órgãos superiores, de membros superiores, membros inferiores, de cabeça, tronco, pés, etc., olhos, ouvidos, etc. Um corpo é uma unidade, é um corpo, mas é uma unidade composta, dividida em várias partes, vários órgãos. Então, existe a alma quando ela já se manifesta através dos seus poderes específicos. Isso já é uma revelação e manifestação da alma. Mas, acima disso, existe a alma, a parte essencial da alma, ainda antes das divisões, antes do surgimento das forças, poderes e manifestações específicas, de intelecto, de sentimentos, de vontade, de prazer, etc. Isso seria a parte essencial da alma. Então, essa parte essencial da alma, ela ainda está indivisível. Porém, aqui no Mamar, de forma bem tênue, ele se aprofundou mais e disse, existe a parte essencial da alma que realmente ainda está, é essência, portanto indivisível, e ela está acima dos poderes específicos da alma. Mas, ela tem a ver com esses poderes. Ou seja, ela tem uma relação, ela já é a fonte e origem de onde vão emergir, de onde vão surgir essas manifestações, esses poderes da alma. E ela, por si só, por mais que é, os poderes específicos, eles têm uma especificação, eles têm uma definição. Intelecto é intelecto, é racional, e não é sentimental. Emoções são sentimentos, isso não tem a ver com o racional. Vontade é vontade, prazer é prazer, e assim por diante. Então, os poderes e manifestações já têm uma definição específica, que as limita. Enquanto que a parte essencial da alma ainda não tem especificações. Porém, ele nos disse, essa parte essencial da alma, por ser a fonte e origem dos poderes e manifestações específicos, ela ainda tem uma certa definição. Qual é a definição dela? O próprio fato dela não ser definível, o próprio fato dela não ter uma definição, já é um tipo de definição. Ou seja, a gente fala que aqui ela não tem ainda alguma especificação, essa parte essencial da alma. A fonte e a origem lá não está dividido ou subdividido em partes, mas isso já é um tipo de guéder, é um tipo de definição, ou seja, o fato dela ser a parte essencial da alma e não a parte específica dos poderes da alma. Isso é o que se manifesta através do Messirut Nefesh, através da postura de autossacrifício. Essa parte essencial da alma, e nós falamos que essa parte essencial da alma, ela pode estar desvinculada das partes específicas. Por isso, mesmo uma pessoa que durante muito tempo esteve numa postura contínua de Messirut Nefesh, de autossacrifício, mas quando isso não for mais necessário, quando ele não for mais exigido, quando ele não estiver mais pressionado, já por mais que durante muito tempo esteve à tona, se manifestou, se revelou dentro dele essa parte essencial da alma, mas essa parte essencial da alma não agiu, não contagiou as partes específicas da alma. Ou seja, isso não deixou o intelecto dele imbuído dessa convicção, ou não deixou os seus sentimentos alinhados com essa convicção, ou não deixou e não contagiou sua vontade e seu prazer, que a sua paixão estivesse sempre ligada a essa espiritualidade, a essa fé. Por isso, no momento que ele deixou de ser pressionado, deixou de ser cobrado, deixou de ser exigido, então as forças específicas da sua alma voltaram a ser como sempre eram, não más, não ruins, mas talvez numa certa mediocridade, também nada algo de tão especial e tão elevado. em contraste com isso, disse o Rebbe, no momento que se revela no Yehudi, a essência da sua alma, a essência máxima da sua alma, não só a parte essencial da alma, mas o que transcende tudo, a essência da sua alma, conforme ela está unificada com a essência de Deus. A essência da alma como uma partícula da divindade, a essência da alma na sua forma mais íntima, mais profunda, mais elevada, conforme ela está anulada completamente e unificada com a própria essência de Deus. Então, lá, nesse nível, aqui esse nível é um nível totalmente transcendental, é um nível totalmente elevado, e quando esse nível se manifesta, ele acaba atuando sobre todos os aspectos, sobre todas as forças da alma, sobre o prazer, sobre a vontade, sobre o intelecto, sobre as emoções, etc., e, de certa forma, até sobre a alma orgânica, até sobre a parte da alma que dá vida e energia ao corpo, ou seja, isso influi e impacta não só a espiritualidade da pessoa, não só suas vontades, suas paixões, seus prazeres, seus desejos, sua forma de pensar, sua forma de sentir, mas impacta até a sua expressão corpórea, isso acaba atuando até sobre o físico da pessoa, sobre a parte física da pessoa, ou seja, a pessoa fica completamente alinhada em todos os seus aspectos, quando se manifesta essa parte, não só a parte essencial da alma, mas a própria essência da alma, conforme está ligada e unificada com a essência de Deus, então isso alinha tudo, isso acaba embarcando, acaba abarcando, acaba incluindo dentro de si todos os aspectos da existência da pessoa, em todos os níveis, para que todos estejam perfeitamente alinhados com esse ideal, com essa fé, com esse nível, e daí a pessoa realmente se encontra, essa pessoa não vai só sob pressão, ou dependendo das circunstâncias externas, ou reagir a pressões, e daí vai manifestar a sua fé, não, a essência dela, sua própria existência, no nível mais elevado, se manifestou, se revelou, se assentou dentro dela, então isso já não sofre, altos e baixos, ou variações, ou ímpetos, ou espasmos, ou etc, isso não depende nem de influência externa, nem de pressões externas, nem de inspiração, inspiração que vem de fora, nem de pressão ou cobrança, porque é algo que veio de dentro de si, da própria pessoa, a própria pessoa se esforçou para fazer emergir, e revelar a sua real e verdadeira essência, no momento que isso se revela e se manifesta, então vem à tona aquilo que é o de mais elevado, e isso acaba incluindo, abarcando dentro de si, todos os aspectos da vida, da existência da pessoa, isso só foi uma pequena recapitulação, das últimas colocações no capítulo 10, já que nós tivemos uma interrupção de alguns dias, só para a gente voltar ao contexto, só para a gente não perder o fio da meada, e para a gente poder retornar aonde a gente estava, graças a Deus nesses últimos dias, eu viajei e estive por 36 horas em Nova Iorque, onde está o túmulo do Rebbe, e na realidade estive apenas lá, em lugar nenhum mais, e graças a Deus tivemos esse privilégio de estar presentes e visitar o túmulo do Rebbe, no dia do Seyortsa, e no dia sagrado de 3 de Tamuz, dia do seu falecimento, e milhares e milhares de pessoas, apesar das circunstâncias do nosso momento atual que vivemos, apesar das situações e restrições, mesmo guardando distância social, etc., haviam filas extensas, e a grande maioria das pessoas, de dia, de noite, de madrugada, etc., uma das vezes que eu entrei era 4 da manhã, milhares, etc., limitações, as pessoas simplesmente podiam apenas circundar o túmulo do Rebbe, e isso leva alguns segundos, ou seja, não parar em movimento, caminhando lá, depositar a sua carta, a carta, o chamado pidionef, fecha o bilhete com pedidos de brahote, e todas as rezas que se fazem, em conexão com esse local e esse momento, tudo isso já tinha que ser feito antecipadamente, e para evitar aglomeração, as pessoas apenas circulavam andando por alguns segundos, e depositavam lá as suas cartas, mesmo que milhares de pessoas, de vários e vários países do mundo, nem tinham acesso de entrada aos Estados Unidos, e por isso milhares e milhares de pessoas que habitualmente costumam vir, não puderam estar fisicamente presentes nesse dia, nesse local, nesse momento, mas mesmo assim, milhares e milhares de pessoas vieram, e mesmo que seja por apenas alguns segundos, e apenas para circular pelo local, etc., para ter esse mérito especial, fizeram isso conforme escrito nos livros místicos, descrito a importância de tudo isso, mas o que é importante salientar aquilo que os nossos mestres racíricos diziam, quando uma pessoa está longe, fisicamente ou geograficamente, está impedida de visitar pessoalmente o túmulo de um tzadik, para lá fazer suas orações, e pedir as suas brahote, etc., então existe aquilo que é chamado de shtadkut, de visita ao túmulo do tzadik, em termos espirituais, e como isso é feito de forma espiritual, de forma mística, assim ensina os nossos mestres, através do estudo dos seus ensinamentos, através do estudo dos seus maamarim, dos seus discursos racídicos, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora, então isso também cria e proporciona esse vínculo profundo com a alma do tzadik, atraindo também essas brahote, já que nós estamos nos dias subsequentes dessa data tão importante, então vamos prosseguir com esse estudo, agora no capítulo 11. Então, continua o Rebbe e nos diz, podemos relacionar, podemos associar tudo isso que nós estudamos até agora, com aquilo que também foi explicado no discurso do Rebbe anterior, quando ele explica o significado do versículo que nós estamos analisando, Você, que nós vimos que esse você se refere a Moshe, irá ordenar os filhos de Israel, e como nós vimos o significado místico, que não apenas você, Moshe, irá ordenar, mas você irá conectar e vincular os filhos de Israel com a essência divina, com a luz infinita de Deus. E eles, por sua parte, depois vem a segunda parte do versículo, ou seja, essa é a função e a missão sagrada de Moshe, esse é o trabalho espiritual de Moshe, porém, depois isso vai causar, isso vai desencadear um trabalho espiritual por parte de Bnei Israel, dos filhos de Israel. Ou seja, em outras palavras, combustível para a alma, assim como o azeite é a fonte da luz, de onde se acende a lamparina, a chama e se faz brilhar, da mesma forma, dissemos, Moshe alimenta a fé de Bnei Israel, dos filhos de Israel, ele internaliza a fé de Israel para que esteja não só de forma superficial, mas de forma interna, íntima, profunda, impactante. Em contrapartida, o povo de Israel também faz a sua parte, eles também, por assim dizer, na linguagem metafórica, trazem azeite de oliva, trazem combustível para a espiritualidade elevada do próprio Moshe, para elevá-lo de sobremaneira. Mais ainda, eles trarão para você esse azeite de oliva. E isso vai gerar, no final das contas, o chamado Nertamida, a chama perpétua, como vamos ver adiante. Ou seja, explica ao Rebbe anterior no Mamar isso que o nosso Rebbe está comentando e analisando agora. E se aprofundando nisso, ou acrescentando mais uma dimensão nas explicações O que a gente entende do Mamar, do discurso racídico, é que depois que Moshe realizou o seu papel, a sua missão, depois que ele ordenou, e não só ordenou, mas vinculou e conectou os filhos de Israel, Azai, Yaviyu, Bnei Israel, Moshe, Shemenzaid, depois disso, e a partir disso, ou seja, no momento que Moshe conectou os Yehudim, com a essência divina, isso traz uma elevação muito alta, muito forte para todos os Yehudim. E daí, então, os Yehudim vão estar habilitados deles trazerem para eles trazerem esse azeite de oliva para o próprio Moshe. Ou seja, Shei Israel, Aledê Avodatam, no começo houve aqui o trabalho espiritual, o esforço por parte de Moshe, o pastor da fé. Ele veio e ele incentivou e alimentou e nutriu a fé de Israel. Mas isso, na verdade, por assim dizer, é um motor de partida. Isso é a iniciativa de Moshe. É o empurrãozinho para nós, depois, tomarmos a nossa iniciativa, para nós nos movermos, para nós nos empenharmos e nos esforçarmos. Daí vem a segunda parte do Passu, Shei Israel, Aledê Avodatam, que daí, então, fortalecidos e nutridos, alimentados, tendo sua alma alimentadas por Moshe, pelo pastor da fé, pelo líder espiritual da geração. Através disso, isso nos dá força para que Israel, através do seu serviço, do seu trabalho espiritual, eles possam, em contrapartida, eles possam também, de forma recíproca, por assim dizer, Iosifu, Guilui, Orbe, Madregat, Moshe, eles também irão acrescentar uma revelação adicional de luz divina espiritual no nível de Moshe, ou seja, mesmo Moshe que já está num nível tão elevado, que ele é a alma matriz, ele é o pastor que alimenta com fé todas as almas da geração, mas mesmo assim, ele também pode ter uma elevação maior e essa elevação maior dele vai ocorrer através do nosso trabalho, que depois da gente ter recebido e interiorizado a fé que ele nos nutriu e alimentou, depois que a gente se elevou para esse nível mais alto, então nós estamos habilitados de também retribuir, trazer de volta uma revelação de luz divina que vai acrescentar no próprio nível espiritual de Moshe. Como isso acontece? Explica o Rebbe, o Rebbe agora ele dá uma explicação e aqui adiciona mais um aspecto, ou seja, isso que ele mencionou até agora de certa forma é como flui a explicação do versículo no Ma'amar do seu sogro do Rebbe anterior. Agora o Rebbe acrescenta mais uma dimensão específica para esse comentário com mais uma mensagem, mais um ensinamento para nós. O Rebbe nos diz, podemos aqui procurar encontrar, derivar um ensinamento, uma explicação que vai trazer e acrescentar uma mensagem, um ensinamento para nós, no nosso serviço espiritual, no serviço espiritual de cada um de nós. Ou seja, porque muito do que se falou até agora se atribui a Moshe, ao Raia Mehemna, ao pastor da fé ou a propagação da alma de Moshe presente a cada geração. Aparentemente aqui nós, povão, nós temos um papel mais passivo. Nós recebemos essa nutrição, esse alimento. Nós só precisamos receber, captar, incorporar, internalizar. Mas isso vem de Moshe, ou dos líderes das gerações. Porém, ele nos diz, é conhecido, no Tânia, ele explica, trazendo dos livros místicos, que não só em cada geração existe uma propagação da alma de Moshe presente nos líderes das gerações. Mas há um capítulo do Tânia inteiro que ele explica que existe uma fagulha, uma centelha da alma de Moshe presente na alma de cada um de nós. Ou seja, cada um de nós, isso inclusive é que nos torna, isso é um elemento facilitador que nos torna acessível, por exemplo, desenvolver e cultivar temor a Deus, reverência a Deus, certos sentimentos muito profundos e sublimes que de outra forma nós, pessoas tão materialistas, tão presas ao campo físico, nem teríamos como chegar a esses sentimentos. Mas a Torá nos fala que é possível que isso é acessível e de certa forma até fácil para nós, como através da revelação dessa centelha, dessa fagulha de Moshe, da alma de Moshe que se faz presente dentro de cada um de nós, ou seja, cada um de nós dentro de si tem um pedaço de Moshe Rabbeinu da atuação de Moshe. O Rebbe aqui desenvolve o assunto e diz Isso que a gente diz que Moshe, ele não só ordena, bota a ordem, ordena, mas ele também conecta e vincula os filhos de Israel. Como ele faz isso? Através do fato de ele nutrir e alimentar a sua fé de Bnei Israel, dos filhos de Israel. Ou seja, que a gente interiorize essa fé, que a gente atraia o nível mais profundo e elevado da fé. Que essa fé presente dentro de nós seja não só como algo que venha derivado das revelações da alma. Aquilo que a gente explicou, que existe aquilo que a alma lá em cima, nossa alma, que é só uma partícula da alma que se incorpora, mas a parte maior, principal da alma permanece na altura espiritual. E lá nas alturas espirituais a alma vê divindade, a alma contempla divindade. E ela acaba emitindo emanações, por assim dizer, manda recados para nós e isso de certa forma mexe conosco mesmo aqui no plano físico e material. Mas nós falamos que isso ainda não é o nível mais elevado. Ou seja, a fé baseada no que a alma viu e vê é algo elevado, é algo considerável, nobre, digno, bonito, mas ainda não, porque isso é uma fé que veio de fora, derivada de algo que a pessoa viu, de algo que a pessoa, uma motivação externa, algo que a pessoa viu, se impressionou, contemplou, isso foi marcante, etc., mas é ainda algo que veio de fora e, portanto, antes estava fora e depois a pessoa interiorizou e pode ser que isso volte a estar fora, enfim. então o papel de Moshe é fazer com que a nossa fé não seja apenas em função das revelações que a alma tem lá em cima, Mitzad, Zesha, Neshama, Shelemala, Roa, Elokut, pelo fato da alma superior, seja, da matriz da nossa alma acima, estar vendo e contemplando divindade, mas sim trazer a tona, Agam, Mitzad, Etsemane, Shama, Moshe Rabbeinu, estimula e motiva que se manifeste, se revele dentro de cada um de nós, não só as visões que a nossa alma espiritual tem lá em cima e que isso nos motive, que isso vai nos impelir a maior espiritualidade, mas sim, Moshe estimula a manifestação e revelação da própria essência da nossa alma, da fé intrínseca que existe já dentro de nós, que isso é algo mais elevado, é mais profundo, isso é algo que não depende de fatores externos, não depende da pessoa estar vendo ou deixando de ver, viu mais ou viu menos, sabe contemplar ou não sabe, algo intrínseco que já faz parte da própria alma, faz parte da sua essência, algo que é parte integral da sua existência, isso que Moshe traz à tona e revela e dessa forma ele alimenta a nossa fé. Explica o nosso Rabbeinu Viesh Lomar, podemos dizer, então, explicar, aqui o Rabbeinu acrescenta mais uma dimensão na interpretação do versículo e na mensagem dele, o significado do versículo você irá ordenar ou você irá vincular e conectar os filhos de Israel. Então o Rabbeinu diz, até agora nós falamos qual o significado disso, que você, Moshe, irá conectar e vincular os filhos de Israel com Deus, com a essência divina, com a luz infinita de Deus. Mas, se a gente pegar o sentido literal ao pé da letra do versículo, e se a gente observar exatamente o que está escrito, então, aqui está escrito simplesmente, você irá ordenar ou você irá vincular e conectar os filhos de Israel. Não está escrito que você irá conectar os filhos de Israel com Deus. Você irá vincular e conectar os filhos de Israel. Diz o nosso Rabbeinu, que essa expressão, você irá conectar os filhos de Israel, o que se entende disso? que Moshe ordena, bota a ordem e não só ordena, mas ele conecta e vincula os próprios filhos de Israel, os filhos de Israel entre si. Você irá conectar e vincular os Yehudim entre si. Você irá promover e cultivar união e unidade entre os filhos de Israel. você trará unificação entre as almas judaicas. Como e por quê? Que mitzad etsemane chamá colisraelem chá porque pela essência da alma todos os Yehudim são uma coisa só. Ou seja, por que existem aqui diferenças? Por que às vezes pessoas não se dão entre si? Ou por que pessoas não só torcem para times diferentes? Por que pessoas têm ideologias diferentes? Por que as pessoas às vezes acabam não se dando? Existem diferenças sociais, econômicas, intelectuais, ideológicas, etc. Porém, tudo isso está vinculado com o físico, corpóreo e material. Aqui, presente nesse mundo físico, eu penso assim, eu acho assim, etc. Eu sinto assim, eu quero assim, etc. Não é? Então, enquanto o que prevalece é aquilo que está no campo físico, material, ou até no campo do nosso ego expresso aqui nesse mundo, existem diferenças. Isso impede a união e a unidade, a unificação com o outro. No momento que se manifesta e se evidencia, porém, a essência da alma, onde o que passa a ser o essencial é a espiritualidade, é a alma. em relação à alma, não existem cores, nem sabores, nem diferenças, nem variedades, variações, não existem castas, nem classes, nem categorias, etc. Em termos espirituais, quando o que está em evidência é a espiritualidade, então, todo Israel são um só. Então, diz o nosso Rebbe, esse é um significado adicional do versículo Você irá conectar e vincular os filhos de Israel entre si, não só apenas com Deus, mas entre si também. Você irá promover uma unidade total entre eles. Como? Já que você revela neles, você traz à tona a essência das suas almas, seja, que se manifeste a essência da alma, você faz eles transcenderem o campo físico materialista, se desprenderem desse campo material, isso que causa as diferenças entre as pessoas, o afastamento, o discórdia entre as pessoas. Quando você, Moshe, Tosser, atona a espiritualidade e a essência da alma, na essência da alma são todos iguais, são todos uma coisa só, todos formam uma unidade, uma unidade só, única. Ou seja, então, esse é o significado do versículo adicional que o Rebbe nos diz que é um benefício adicional, não sei se colateral, mas, mais um efeito do trabalho de Moshe, mas tudo isso é o que Moshe motiva a gente, ele imbuia a gente de fé, ele enche a gente de espiritualidade, etc. Daí, então, a coisa não deve parar por aí. Nós não somos apenas receptáculos, nós também temos que fazer a nossa parte, prossegue o Rebbe e nos diz, daí vem o nosso, o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual, depois que nós recebemos essa injeção de fé, depois que Moshe estimulou a revelação da essência da nossa alma, para que ela viesse à tona, daí, então, vem, começa, não sei se começa ou vem, o nosso trabalho com toda a intensidade, com toda a força, com todo o ímpeto, depois que foi atraído em Israel a revelação da essência de suas almas através, por intermédio de Moshe, daí, no que vai consistir o trabalho de Bnei Israel? Nós falamos que havia aquela situação, até de Messirut Nefes, autossacrifício, a pessoa estava numa atitude imbuída disso, e talvez muito tempo de ir até as últimas consequências, estar pronta para o que der e vier, mas, a pessoa não interiorizou isso totalmente, a pessoa não ficou imbuída por completo disso, não é que isso modificou, transformou, converteu o seu intelecto, suas emoções, suas paixões, seu prazer, não, por isso, quando deixar de haver essa situação, essa pressão, a pessoa pode voltar a ser até o indivíduo medíocre que ele era antes disso, por quê? Porque essa manifestação da parte essencial da alma não mexeu com toda a estrutura da pessoa, não permeou todos os poderes e manifestações da sua alma, por isso, quando isso desaparece, essa situação, quando não se manifesta mais essa parte essencial da alma, então, a pessoa vai voltar à normalidade, voltando à normalidade, talvez ela esteja num nível bem mais baixo, mas nisso consiste, então, se diz que Moshe traz à tona a parte essencial da alma, daí vem o nosso trabalho, o nosso trabalho consiste em manter revelada essa parte essencial da alma e alinhar os poderes e manifestações da nossa alma, todas as partes do nosso ser, todos os aspectos da nossa personalidade e da nossa alma, o nosso intelecto, nossas emoções, nossas paixões e vontades, nossos desejos, nossos prazeres, alinhar tudo isso com aquilo que é a essência da nossa alma, com aquilo que ela quer e deseja, que é espiritualidade e divindade. Esse, então, passa a ser o nosso trabalho, o nosso serviço. Então, chegam, chegam, que mesmo os poderes revelados da nossa alma, ou seja, aqueles poderes e manifestações da alma já em forma específica e o matimim, que eles estejam alinhados e combinando com a essência da alma e não só a essência da alma num alto nível espiritual, mas nós com outras vontades, outros desejos, outras coisas no pensamento, não, alinhar tudo. E esse é o trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho complexo, espiritualmente falando, isso exige muito esforço, um esforço da nossa parte. Moshe deu o arranque, ele ligou o motor de partida, ele também nos dá combustível, mas daí nós temos que trabalhar, nós temos que dirigir, nós temos que ir para frente. quando nós nos esforçamos nesse sentido, fazemos nossa parte, alidez, enaceitron, velsafá, isso é o que traz à tona a essência da própria alma, aquela essência que nós falamos que está unificada com a essência de Deus, isso traz uma vantagem espiritual, traz uma elevação e um acréscimo espiritual muito elevado, bipchinat, etsemaneshamah, shenim shechab, enid galtaba, emalidei Moshe, ou seja, por mais que Moshe já havia revelado e trazido à tona dentro de nós a parte essencial da nossa alma, mas ainda não é a própria essência, a parte essencial é a fonte e origem dos poderes, etc., é a parte essencial quando ainda é indivisível, ainda não definida e limitada, mas ainda não é a própria essência no seu nível mais elevado, então ele nos diz esse é o acréscimo que nós conseguimos através do nosso trabalho em relação àquilo que Moshe já fez, Moshe trouxe etsemaneshamah, shenim shechab, enid galtaba, emalidei Moshe, ou seja, Moshe nos revelou a parte essencial da alma, mas agora nós procuramos chegar à própria essência da alma e unificá-la, padronizá-la e alinhá-la com todos os poderes e manifestações da nossa existência, da nossa personalidade, da nossa atuação, da nossa alma aqui incorporada. Que alidez é... Ou seja, através disso, através do nosso trabalho e esforço e somente através disso, mit galaba, shorcha, miti, nós conseguimos trazer à tona, revelar e fazer-se manifestar a verdadeira raiz e fonte da alma, a fonte da alma, a essência da alma, conforme ela está enraizada na própria essência divina. Isso significa trazer a essência divina dentro de nós de forma revelada, de forma explícita, manifesta e assim, automaticamente ou naturalmente todos os poderes da alma, toda a nossa atuação, tudo fica padronizado, tudo fica alinhado com a divindade. Prossegue o Rebbe e nos diz o Lehaïr que também é uma observação, Shalidei, Zenit Vasef, Gamberdut de Israel. O Rebbe fala e se aprofunda mais no conceito não só de amor ao próximo, mas de unidade, de união na comunidade, de unificação entre Israel, entre todas as almas. Então, nós já falamos de um nível anterior, que Moshe, ele também unifica o povo de Israel entre si, vincula e conecta e o Dementrici, porque ele revela a essência da alma de cada um, revela a espiritualidade e quando a espiritualidade está manifestada, está revelada, a grande maioria das diferenças que existem entre as pessoas cai água abaixo, desaparece, porque essas diferenças são motivadas ou por fatores físicos, materiais, ou técnicos, intelectuais, etc. mas quando se manifesta a espiritualidade transcendental, então, há lugar para a união, união completa. Mas o Rebbe diz, quando nós conseguimos revelar a essência da alma que está enraizada na essência divina, isso acrescenta mais ainda na unificação entre todas as almas, na unificação de Israel. Pois a unidade de Israel, a unificação de Israel, que se manifesta através da revelação da essência da alma no seu patamar mais elevado, conforme enraizada na essência de Deus, o K'mó, desculpe, a primeira, aqui o Rebbe fala, a primeira revelação, aquela produzida através de Moshe, que revela a parte essencial da alma, não é ainda a essência maior, é a parte essencial. Isso, por si só, já é capaz de produzir unidade e unificação entre os Yehudim, entre as almas judaicas. Quando se revela a parte essencial da alma dentro dos Yehudim, isso já traz união. Porém, o K'mó, da VAR, no Sá, fal, metzi, o TAM. Isso ainda é como um adendo, como algo acrescido, como algo que veio de fora. Ou seja, como se Moshe, ele descobriu o véu, ele trouxe à tona, fez com que se manifestasse a parte essencial da alma. Mas, isso seria ainda, ou seja, ele, com essa injeção de fé, injeção de espiritualidade, etc., fez com que se manifeste a parte essencial da alma, mas isso ainda parece algo, ou seja, existe ainda a pessoa com suas características, apenas que aqui ela foi acrescida da revelação do seu DNA espiritual, da sua origem, da fonte, da sua alma, da parte essencial da sua alma, e, portanto, isso se manifesta, isso é tão forte, intenso, que isso produz união entre as pessoas, porque nessa parte as pessoas se equiparam, são similares, são iguais. mas isso é como algo que veio de fora, pela injeção de fé de Moshe, pela injeção de espiritualidade, por ele provocar, por ele motivar a revelação dessa parte essencial da alma, por isso se fala que essa unidade, essa união entre as pessoas, entre Eudim, só vai se fazer sentir, conforme explicado no capítulo Lev, no capítulo 32 do Tânia, através disso o que eles fazem da sua alma, da sua espiritualidade, o principal, e do seu corpo físico, o lado material, algo secundário, mas ainda existe o corpo físico, o material, as diferenças, etc., só que fazem, através da força de Moshe, fazem prevalecer, ou sobressair a alma, a espiritualidade, a parte essencial da alma, então, somente quando fizerem prevalecer essa espiritualidade é que vai haver uma unidade maior, uma unificação maior entre as almas de estreia. Porém, o Rebbe nos diz, no segundo caso, naquilo que vem, não pelo trabalho de Moshe, mas vem pelo trabalho e esforço individual, próprio nosso, com as nossas próprias forças que a gente procura trazer à tona, que a gente procura revelar, a essência maior da alma, a essência conforme enraizada na essência de Deus. na hora que isso se manifesta, isso é mais poderoso e intenso. Através disso que revelamos a essência da alma, isso é feito com o nosso trabalho, através do fato de estarmos aquebrantados com a galut, pela falta e ausência de revelação divina, etc., trazendo a revelação da luminária da essência da alma num aspecto maior, então, através disso, quando nós revelamos a alma conforme ela está enraizada na própria essência divina. Através disso, essa revelação é tão forte e intensa que ela toma conta de tudo, por assim dizer. Já não existe mais corpo, personalidade, emoções próprias, ego, vontades pessoais, ou meu intelecto, minha forma de pensar, ou meu temperamento, ou minhas emoções. Não. Na hora que se manifesta a essência da alma conforme ela está enraizada na própria essência de Deus, através disso, ela permeia, ela preenche, ela padroniza, ela mexe com todas as partículas específicas, mesmo definidas, dos poderes revelados da alma, que todos estejam perfeitamente unificados e alinhados com essa essência. e no momento que isso acontece, então, naturalmente, automaticamente, caem todas as diferenças entre as pessoas. Daí, então, não é que a pessoa tem que subjugar a matéria diante da espiritualidade, fazer prevalecer a espiritualidade mais que o material, etc. Não. Aqui, isso permeia tudo. Ardut de Israel e a unidade de Israel está presente em todos os seus aspectos, em todas as suas facetas, em todos os níveis, até nos aspectos corpóreos, até nas coisas, até na alma incorporada, até nos assuntos ligados ao corpo, etc. Não existe mais diferenças entre as pessoas quando se manifesta a essência da alma, conforme está enraizada na essência de Deus. E ela é tão poderosa e ela é tão ilimitada que ela permeia tudo, ela preenche tudo e ela se manifesta em todos os aspectos, seja nos aspectos específicos da alma, seja nos poderes revelados, manifestações, prazer, vontade, intelecto, emoções, como também até na alma orgânica que dá vida e energia para o corpo, ela preenche e permeia tudo. Então, um Yaudi em todos os seus aspectos, nesse momento, quando está em evidência nele, não só a parte essencial da alma, mas a essência da alma, conforme, enraizada na essência de Deus. Então, aqui há espiritualidade e não há mais diferenças. Então, isso possibilita a união e unificação total, íntegra, completa entre as pessoas de forma que não há mais barreiras, não há mais diferenças. Todos podem estar definitivamente unidos e unificados. Prossegue o Rebbe no capítulo 11, a partir do que nós expusemos até agora, nós podemos entender aquilo que o Rebbe interior traz no seu ma'amar. uma das perguntas, a pergunta final que faltou responder, que num versículo, no segundo versículo da Parashah está escrito do anoitecer até o amanhecer, até de manhã. Isso não quer dizer o tempo todo, não quer dizer sempre. Enquanto que no primeiro versículo está escrito me tragam a chama, etc., o azeite, para iluminar, para trazer a tona luminária, para haver uma chama perpétua. Perpétua é sempre, ininterrupta, constante, permanente. Então, ele nos diz, explica o ma'amar, o Rebbe anterior, explica quando acontece, quando se chega à luz definitiva, a luminária, a chama perpétua, de alidei, cheisrael, mosifim, alidei, avodatam, bemadrigat, Moshe, quando não só Moshe ilumina as nossas vidas, as nossas almas, com espiritualidade, nos alimentando e nutrindo de fé, nos fazendo internalizar a fé na sua forma mais profunda, nos fazendo revelar e trazendo a tona manifestação da parte essencial da nossa alma, etc. Mas não só isso. Quando nós também fizermos a nossa parte, essa é a segunda continuação do versículo, a primeira parte, você fará o teu papel, desempenhará o teu papel, você irá ordenar, você irá vincular, conectar os filhos de Israel com Deus entre si, etc. Mas depois existe o nosso papel, a nossa missão, a nossa incumbência, em contrapartida, Davi, Davi, Kuei Lech, HaShem, Enzai, Zah, eles, então, nós e Odin, traremos para Moshe, o azeite de oliva puro, para iluminar, para fazer brilhar, ou seja, através disso, que nós, com o nosso trabalho, empenho e esforço, nos fortalecemos, isso transborda, isso acrescenta espiritualidade, para o próprio Moshe, mesmo no nível elevado de Moshe, através disso, com essa combinação, ou seja, essa combinação, nessa rua de duas mãos, os dois trabalhos, Moshe faz a sua parte, mas a gente também, não fica só acomodado, como receptor, nós também nos esforçamos, e fazemos a nossa parte, então, isso é algo que se retroalimenta, Moshe alimenta e nutre de fé, a nós, as almas de Israel, e isso nos fortalece, com esse fortalecimento espiritual, nós também retribuímos, nós também, naturalmente, acabamos acrescentando, mais luminosidade, mais espiritualidade, na alma elevadíssima, já de Moshe, através dessa combinação, alhe deizei e enertamida, através disso, nós vamos chegar, à luz perpétua, à chama perpétua, dele, Chorá, ele analisa isso, e nos diz, a primeira vista, aparentemente, ezei, a nerdea, a nexamá, aqui, o que representa, o que simboliza, misticamente falando, a vela, é a vela da alma, que ela é considerada, no versículo, assim, ela é chamada, no versículo de Mishlei, dos provérbios do rei Salomão, ner, só não deixá-la apagar, em termos espirituais, deixar ela acesa, e sempre acesa, acesa de uma forma perpétua, iluminá-la, abastecê-la sempre, encher sempre mais de óleo, de azeite, para que ela sempre esteja brilhando, e encandecendo, e brilhando, de forma ininterrupta, aparentemente isso, que a alma, que a luz da nossa alma brilha, de forma que ela brilhe constantemente, o que significa isso? Que a nossa espiritualidade, não esteja suscetível, a fatores externos, as circunstâncias, não apenas quando eu vejo um tzadik, não apenas quando chega o Yom Kippur, não apenas quando eu me sinto, me sinto inspirado, ou motivado, ou não só quando eu emocionei, quando eu visitei o Kotel, ou etc, e assim por diante, o objetivo é, ner, tamid, que a nossa alma esteja brilhando, ininterruptamente, constantemente, de forma assídua e constante, sem altos e baixos, sem variações, para que a gente atinja esse nível, que é um nível elevado, essa regularidade, essa constância, bexavê, blixinu, e sem variações, e sempre se mantendo estável, como se consegue, essa estabilidade espiritual, o alhedei, gilu e etsemaneshamá, nexhamá, através da revelação, da essência da alma, porque enquanto está em evidência, está preponderando na gente, o nosso intelecto, ah, eu estudei, me inspirei, agora estou empolgado, ou, se o que prepondera o nosso sentimento, hoje estou empolgado, porque isso me emocionou, me motivou, assim por diante, hoje eu acordei com vontade, hoje eu estou afim, mas tudo isso são manifestações específicas, como se atinge a constância, a regularidade, a estabilidade, como se mantém sempre, a chama brilhando acesa, de forma regular, quando se manifesta, a essência da alma, a essência não tem variantes, não tem variações, os altos e baixos variações, são na nossa cabeça, no nosso intelecto, hoje pensamos assim, amanhã pensamos assado, ou nas nossas emoções, hoje eu estou mais afim, menos afim, etc., mas quando se manifesta, a essência da alma, a shelimshah halideh Moshe, e quem atrai, e manifesta essa essência da alma, Moshe, que desperta, isso dentro de nós, que nos faz interiorizar, veatat etzavê, você irá vincular, conectar os Yehudim, a Hashem, manifestando, alimentando, nutrindo-os dessa fé essencial, de be'etsemane shama, a enshayach shinui, quando estiver presente, e revelada, manifesta a essência da alma, lá não há variações, não há altos e baixos, isso é algo regular, algo constante, o bem-amá, o bem-amá, mas no bem-amá, o bem-amá anterior, ele acrescenta e nos diz, que na realidade, isso não depende só de Moshe, ele nos fala, a She'inyam de Nertamid, onde aparece no versículo, conceito de Nertamid, de chama perpétua, só no final do versículo, depois que está escrito, não só o que Moshe deve fazer, para nós, be'atate tzavet, Bnei Israel, nos vincular e conectar a Deus, com mais frente, mas também, depois que está escrito, o que nós devemos fazer, o que nós fazemos, inclusive, para, em prol do próprio Moshe, eles, Bnei Israel, irão trazer para ti, Moshe, azeite de oliva puro, ou seja, eles também, vão trazer combustível, eles também, vão fazer o trabalho, vão ter esforço, empenho, do lado deles, através da postura, de Katit Lamahor, se sentindo espremidos, aquebrantados, com o Galut, com a diáspora, com o exílio, com a falta de revelação divina, isso vai trazer, revelar, dentro deles, a própria luminária em si, a fonte da luz, a essência mais profunda da alma, conforme, enraizada na essência de Deus, ou seja, daí, então, através dessa combinação, Alidei, Sheisrael, Mosifim, Bemadregat, Moshe, através disso, que nós também acrescentamos, no nível espiritual de Moshe, por assim dizer, quem somos nós, mas, no final das contas, nós temos esse poder, e nós temos essa habilidade, e nós temos, portanto, também, essa responsabilidade, e essa obrigação, que eles também tragam para ti, não só que eles recebam de ti, fé, nutrição espiritual, alimento espiritual, mas eles também tragam para ti, e isso, essa combinação, desses esforços, nas duas mãos, isso vai produzir, o Nertamid, a chama perpétua, isso vai trazer, e manter em evidência, a essência da alma, de forma contínua, constante, e ininterrupta, tentando só concluir, nesses momentos finais, e eles lomar, o Rebbe diz, que isso é algo, que vem, por assim dizer, de cima para baixo, Moshe, na sua altura espiritual, na sua elevação, ele alimenta, e nutre as nossas almas, com fé interiorizada, com revelação, da essência da alma, porém, nesse nível de Moshe, ainda existe, diferença e variante, entre noite e manhã, porque isso depende, de um fator externo, noite e manhã, que simbolizam, manhã, brilho, luz, são momentos de alta espiritualidade, de revelação divina, quando eu sinto Deus, na minha vida, na minha alma, atuando, quando eu tenho, revelação divina, quando minha vida, minha alma está iluminada, porém, existem momentos de noite, momentos de trevas, onde eu não vejo, divindade, onde eu não vejo, milagres, não vejo intervenção divina, eu não sinto, e não percebo, a presença de Deus, atuando na minha vida, ou na minha comunidade, no meu povo, isso são momentos de noite, de escuridão, de trevas, e daí, pode haver diferença, só que aqui, paradoxalmente, a gente entenderia, onde se, onde se manifesta, onde há uma maior revelação, então, a gente poderia pensar, a revelação maior, é durante a manhã, só que aqui, como a gente já estudou, quem se lembra, do que a gente estudou, vai ter aqui, uma conclusão, paradoxal, oposta, que a maior revelação, ocorre de noite, justamente, a gente viu, não nas gerações, onde havia brilho, e luz divina, revelação divina, milagres, intervenção, como na geração, da saída do Egito, da entrega da Torá, mas justamente, nas gerações, de trevas espirituais, de encobrimento, de ocultação, noite, noite densa, escuridão, escuridão pesada, justo lá, se manifestou, o poder de Messirut Nefesh, o poder, a disposição de autossacrifício, que isso é uma expressão, de essência da alma, isso que ele nos diz, quando a revelação, vem de cima, através de Moshé, ainda existe, variantes, variação, de manhã e noite, na prática, nós vimos, que onde e quando, se manifesta, o principal da alma, nos momentos de encobrimento, então, nós estamos no final, do capítulo 11, não dá para correr mais, nós estamos nos últimos, instantes, segundos, então, nós vamos deixar, se Deus quiser, para continuar, e concluir, amanhã, a leitura, do final, do capítulo 11, o capítulo 12, que é mais curto, e depois, também, procurar, fazer uma síntese, um resumo, daquilo que estudamos, no Marmar, e, nós concluímos, desejando a vocês, uma ótima semana, com saúde, com alegria, com boas notícias, com superação, com resiliência, esperando só coisas boas, para muito em breve, tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser.